Fala meus amores, fã do Bom Dia na Área, em uma das últimas edições, peraí que isso aqui tá meio torto, do nosso maravilhoso quadro Opinião BBB, né, que agora vai virar Opinião, a Grande Conquista 2, em breve, daqui a algumas semanas, alguns dias, e a gente precisa finalizar, né, falando um pouquinho sobre o que eu achei da vitória do Davi Brito, o nosso campeão da edição desse ano do BBB 24. A minha opinião você vai ver a partir de agora. Bem, gente, eu acho, assim, que a vitória do Davi foi uma emoção, né, ver minha salvadora ali representada, o povo ali, no meio da chuva, porque tá caindo um toró, né, gente, né, em toda a Bahia, e ver, mesmo assim, o público lá torcendo, vibrando pela vitória, pela conquista de uma outra pessoa, é tão bom, sabe, o Davi mereceu tanto, o Davi, ele tem os problemas dele, ele tem as falhas dele, como qualquer participante geral de show, não acha que tem participante perfeito, nem a Juliette, que as pessoas agabam tanto, né, a Juliette, quando começou no BBB 21, a Juliette era muito cancelada também, né, a Juliette era chata, a Juliette, no início do jogo, ficava com aquelas coisas em cima do Fiuk, sabe, que a galera não gostava, então nem a Juliette aí, né, é 100% assim, impecável, sempre tem alguma coisa que você acaba não gostando na pessoa, ou então gostando do passado da pessoa, mas que durante o jogo você acaba relevando isso, e... que é isso, para de brigar, pelo amor de Deus, o que foi, Gugu? O que foi? Não briga não. Gugu, gente, não gostou, porque Gugu torcia pra Vanessa acabar, tô brincando, tá amarrado. Enfim, gente, ó, então sempre tem aqueles detalhes, né, que você não gosta, o Davi sofreu muito dentro daquela casa, sabe, vários momentos, o Davi foi injustiçado, o Davi foi acusado, o Davi foi humilhado, o Davi foi rebaixado, o Davi foi negligenciado, sabe, eu acho que se não fosse a produção do programa ali, pra dar uma segurada um pouco, o Davi tinha desistido do programa, ou tinha ido até, sido expulso, porque teve vários momentos que ele poderia ter sido expulso, naquela briga do calabreso com o Bim, naquela outra briga com o Bim, que deu toda aquela treta que eu já cometei aqui, sabe, é aquele lance de pegar o balde de água pra devolver, né, pra Lady Ellen, pra não ter pegado as roupas do Davi, ter jogado na piscina, ali poderia também ter gerado a expulsão se a produção não fosse esperta e segurasse a porta, então acredito eu que tem vários momentos assim que o Davi poderia ter perdido o prêmio, só que graças a Deus ele não perdeu, sabe, ele entrou pelo público, né, você lembra que ele tava lá no puxadinho? Ele entrou pelo público e ele saiu também com o público, então isso é tão bom, né, mostrou que ele, assim como a Juliette, foi amado do início ao fim, e você lembra que a Juliette também passou por isso? Ela entrou lá naquela casa separada, não era um puxadinho, era uma casa separada, e depois ela foi e entrou na casa também e ela já era a favorita do jogo. Então, gente, eu acho assim que o Davi merece muito essa vitória, eu fico muito feliz e orgulhoso. No momento que o Tadeu falou, doutor Davi é o campeão, o povo aqui da Bahia, meu amor, soltou foi fogos, a gente comemorou muito, eu comemorei, minha mãe comemorou, todo mundo comemorou, começou realmente, vai adição, teve fogos já difíceis, o povo... Aê, a Bahia comemorou, meu amor, Davi campeão! Calma, calma, calabrício, cal... Calabrício, calma, calma, calabrício... Davi campeão, gente, imagina o orgulho da mãe do Davi. Ai, meu Deus do céu, agora eu quero saber de você, o que você achou da final do programa, da cara da Vanessa, da cara da Yasmin, e de outras pessoas que mostraram um VT mostrando o Davi. Gente, o VT do Davi é um VT de campeão, José Rubens. O VT, quase cinco minutos, só mostrando os embates do Davi, e eles mostrando ali, tipo assim, no cantinho da tela, Vats, a cara dos outros que fizeram mal pro Davi. Vanessa, Yasmin, Nizam, Lucas Buda, B, Lady L, Bia do Braz, o povo tudo ali, Giovanna, tendo que suportar ver o Davi, ver esse homem preto vencendo, ver esse homem preto lá em cima, meu amor, vai ser doutor pro terror da Vanessa Camargo! Adoro! Ai, calabresos! Gente, eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso, Ah, deixa eu falar aqui também sobre o vice, sobre a terceiro lugar. O vice campeão foi o Matheus. Não tem muito o que falar do Matheus, né, José Rubens? É uma boa pessoa, e beija bem. Gente, que beijo foi aquele que ele deu na Isabelle? Ai, José Rubens, na hora que a gente fica carente. Enfim. E a Isabelle... É. Não é, José Rubens? Isso aqui define a Isabelle. Mas assim, a Isabelle foi uma participante que eu acho que ela... Ela não trouxe nada de relevante pro jogo. Não trouxe jogo nem nada, sabe? Mas eu acho que ela trouxe pelo menos uma diversidade interessante. Acho que ele já tava... O BBB tava devendo trazer uma índia. Tanto é que a grande conquista vai copiar isso pra trazer também, né, Uma pessoa com essa cultura meio indígena, uma cultura meio da Amazônia, do Acre. Eu acho isso interessante, sabe? Eu não sei se a Isabelle é índia não, viu, gente? Desculpa aí se eu estiver falando besteira. Mas eu acho que ela é, né? Assim, não índia. Mas eu acho que ela faz parte, né, desses campeonatos, dessas coisas de arco e frete, dessas coisas indígenas. Enfim, né? E também a Isabelle pode não ter sido a melhor amiga do Davi, Mas pelo menos ela segurou o Davi naquele momento que ele queria desistir. Aquela pressão, aquelas acusações da Vanessa Camargo. Da Vanessa... Vanessa Amargo, né? A Vanessa Amargo. Enfim, então tipo... É. A Isabelle teve a sua importância assim. Pro jogo nem tanto. Mas pra diversidade do programa. E pro Davi, teve. Tanto é que ficou em terceiro lugar. Daqui a pouco eu tô de volta, tá, gente? Tchau. Calma, calma, calabreso. Vai, vai, calabreso. Calma, calma, calabreso. Doutor Davi. É a Bahia, José Rubens. Ano que vem sou eu campeão do Big Brother Brasil 2025 com a minha dupla. Só não vou contar quem foi que eu me inscrevi. Vai ser um apocalipse, viu, José Rubens? Se eu entrar com a minha dupla, é o apocalipse. Vai entrar eu e a Farian dentro do Big Brother. Aí vocês vão ver, gente, né? O apocalipse acontecendo. O Vats que se preparem. Vocês que se preparem pra me defender. Gente, se eu for cancelado, Vats, tu me defende, viu? Posso ter cometido o que for lá dentro. Vats, Marcelo. Todo mundo. Me defenda. Entendeu? Tá comigo. Segure minhas mãos. Se eu entrar em 2025, é torcida do fã. Vats, pelo amor de Deus, Vats. Tu não me cancela, não. Mesmo que eu errava, tu não fala bem de mim. Fala que eu briguei bem. Pelo menos isso.